Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Libra, do dia 12 de abril de 2017 Seja seletiva na hora de gastar sua grana, priorize o que é mais importante No amor, o clima é de muita intensidade, e da mesma forma que pode rolar muita paixão, também pode rolar estresse Autocontrole será fundamental Nas amizades, vocês estão discutindo altas ideias e o clima é de agitação Na escola, cuidado para não se dispersar Música Peixes, do dia 12 de abril de 2017 Você está mais focada, e é um bom momento para colocar ordem na vida No amor, expresse seus sentimentos, não tenha medo Nas amizades, você não tendo reclamar A galera está super presente, pronta para o que der e vier Na escola, você pode arrasar em tudo o que exigir Criatividade dos artísticos Leão, do dia 12 de abril de 2017 Tudo está mudando muito rápido e às vezes você fica confusa, Leonina Neste caso, melhor parar, respirar fundo e não tomar nenhuma decisão precipitada No amor, confie em seus sentimentos, ouça seu coração Nas amizades, não dê ouvidos a fofocas Na escola, estude bastante, nada acontecerá sem esforço Música E aí Música